E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Feno, sejam todos bem-vindos a mais um vídeozinho maroto, dessa vez aqui no RBR, o link do mapa vai estar aqui abaixo do vídeo, o link desse ônibus também vai estar aqui abaixo do vídeo, que é nosso DD, tá? É 1800 do Possato, tá? Esse 11 que é o modelo pago, tá ok? Então estamos aqui em Petrópolis, na Serra de Petrópolis, aqui na rodoviária de Petrópolis, estamos indo para Niterói, beleza? Então estamos aí com esse fusão, com a skin da Virtual Santana, então vamos lá, vamos viajar Vamos dar partida aqui do nosso fusão, e lembrando já no começo do vídeo, deixa aqui um like, um monstro aí, compartilha nas suas redes sociais É nóis, tamo junto, aqui, salve salve a toda rapaziada, hein? Vamos lá, hein? Vamos puxando aqui devagarzinho aqui Vamos pegar aí, viagem com chuva Está chovendo bem forte aí, legal que o pisca, né? Hoje estamos gravando aí com o G27 e com caixa automática real, né? Não vem ninguém lá, a gente pode ir embora Está aí com câmbio automática real Já que, esse ônibus, se eu não me engano, ele é automático, né? Vamos lá Não vem ninguém aqui também, a gente pode seguir viagem, né? Estamos aí com o tanque cheio Estamos aí com o diesel E vamos seguir viagem aí Na BR aí Vai pegar aqui a 040 Tempo está chuvoso Mapa RBR Não vem ninguém lá também A gente pode entrar aqui, de boa, né? Estamos jogando com o nosso vó no G27 Também não vem ninguém ali Estamos jogando com o nosso vó no G27 Os três monitores Mas, com os três monitores Eu tenho uma visão mais ampla, né? De todo... De todo, né? Golfe dos bens É a vida real mesmo Não vem ninguém aqui também A gente pode ir embora Vamos descer aqui a Serra de Petrópolis Então vamos lá O tempo está bem chuvoso aí Estamos aí continuando com a nossa série No canal aí de motorista de sucesso, né? Onde a gente tenta aqui simular Um pouco, né? A vida real De um motorista de um ônibus, tá ok? É claro que Não vou conseguir simular 100%, né? Mas Vamos tentar aí simular um pouquinho aí Um motorista de ônibus na vida real Se estiver fazendo alguma coisa de errado Você que dirige ônibus Deixa aí nos comentários Para mim está Lendo aí seu comentário aí, tá? Pegando aí alguma dica com vocês, tá ok? Bem, se o som do ônibus estiver baixo Está na cabine Está porque esse ônibus Ele é bem silencioso dentro da cabine, tá? Então Então Vocês podem ouvir Um pouco, né? O som do motor Desse ônibus Dentro da cabine, tá ok? Ó, acho que a chuva já está passando Serra, né? Serra sempre chove, né? Serra sempre dá Sempre dá uma chuvinha, né? Mostra Não vem ninguém lá também A gente pode seguir viagem Mapa RBR Sempre trazendo aí A simulação, né? Das estradas E até mesmo das cidades No mapa, tá? O mapa contém aí Várias cidades Do estado do Rio de Janeiro E tem outros estados também Se eu não me engano Tem aí Você aqui pode jogar Tanto com ônibus Como eu estou jogando Nesse exato momento Você também pode jogar Com caminhões, tá? Tem viagens Também Várias carretas E tem também Para caminhões Trucados Se eu não me engano Tem cargas Que ele já colocou no mapa Justamente Para esse tipo De caminhões Trucados Vamos lá Automática real Assim mesmo Às vezes quando você Aperta um pouquinho o freio Ela já reduz bastante Aí Até Pega a embalagem De novo Ela Ela sofre um pouquinho, né? Também Como estamos Na serra A gente não pode correr E a serra Para descer Você tem mais espaços Na pista Do que para subir Para subir Você tem pouco espaço Na pista Vamos lá Vamos lá Onde você encontra Onde você encontra Vários ônibus Vários caminhões Ele também acabou de De colocar a venda De colocar aí a venda Volvo, né? Também Volvo, NH Acho que é NH Ou NH Não me recordo direito Tá? Mas Ele colocou aí a venda Também O link vai estar aí Abaixo da descrição Para o rapaziada Para o rapaziada aí Está podendo adquirir O seu caminhão novo aí Ônibus Bem modelado Bem feito aí Contém Várias skins Inclusive Essa aqui é uma Das skins Que está Dentro do ônibus Já em cruza Aqui a gente Acaba de descer a serra Que é uma reta Bem grande Que a gente vai passar Para o Xerém Xerém Tuque de Caxias, né? Acho que é isso mesmo Se eu não me engano Aqui embaixo Aqui já é Xerém Mas na vida real É dessa forma, né? Desceu a serra Vem Xerém E Vem É Não é bem Caxias, né? Caxias é um pouco Mais pra frente, né? Mas vem ali perto De Campos Inglés Vai passar ali De frente Para Reduc E vamos seguindo Viagem aí Aqui é o novo pedágio Que tem Que eles fizeram Vamos saindo aqui Deu espaço Para a gente sair Vamos lá Aqui no finalzinho É um pouco confuso Mas a gente Vamos ver se a gente Não erra, né? E aqui Onde que está dizendo Aqui para mim Encostar na balança Isso aqui Era o antigo Pedágio, tá? Isso aqui Era o antigo Pedágio Que tinha Que tinha Nas pães De pegar a serra, né? Aí aqui Eles tiraram Cancelaram Nesse pedágio aqui Lá Ele ainda Se eu não me engano Ele ainda tem Mas só que não é funcional Tá? Só naquele outro Primeiro que a gente Passou lá Que está funcional Agora Na pista E aqui Já é A Se eu não me engano É a Washington Luiz É isso mesmo Acho que é isso mesmo Aqui já é Washington Luiz Para pegar Para Para poder pegar A Avenida Brasil Lá na frente Lá Sentido centro Ou sentido campo grande Né? Aí varia Para onde A gente vai ir, né? Só não me engano Que o GPS Está me indicando Para a gente Ir para o lado De Magé, né? Aí ir para o lado De Magé Porque só não me engano Do lado de Magé Tem como a gente Pegar Para Niterói Não vem ninguém Aqui Vamos lá Acho que é isso mesmo Vai estar mandando Vim para o lado De Magé Para a gente Poder pegar Aí para Viajar Para Niterói, né? Que é o nosso destino Para onde A gente está Nesse exato momento Com os nossos passageiros, né? Está aí Sol quente Vamos desligar Aqui o nosso Nosso farol Está meio Nubrado, né? O tempo, né? Mas está indo lá Plaquinha aí Do YouTube Havaix Plaquinha também Do Intruda Que vamos Que a parada É insana Vamos lá Aqui é a primeira vez Que eu estou passando No mapa Nunca passei por aqui É a minha Primeira vez Passando Nessa região Aqui No mapa RBR Nunca passei aqui A primeira vez Cargas do próprio mapa O próprio mapa RBR Tem uma placa Ali na frente Vamos ver Para onde Que ela vai Estar sinalizando Vamos ver Se eu estou De certo Mas se a gente Está indo No sentido Magé Vou pegar Para outros lugares Aqui está dizendo Tem um pedágio Então vamos Jogar aqui Para a direita Então é isso mesmo Estamos pegando No sentido Magé Porque Magé Também tem um pedágio Na Rio Magé Que ele é um pedágio Que você paga De um lado E do outro Não Funciona dessa forma Mesmo Lá na vida real Você só paga Acho que é na ida Na volta Você já não paga Porque como você Já pagou na ida Você não paga na volta Pelo menos é assim Há muitos anos atrás Quando eu fui Para Magé Não sei Se já Fizeram Alguma Modificou Essa questão Mas Era dessa forma Que Que era Quando Eu tinha viajado Para Magé Vou jogar Para a nossa direita Dar Passagem Para a nossa esquerda Vamos Vamos Seguindo A nossa viagem Falta 77 km Segunda-feira A 1h29 A gente tem que chegar lá Tempo restante 1 minuto 1h14 12 minuto O pessoal Está dando As travadas Mas na esquerda A cabeça Não Por causa Que a gente Está jogando Em 3 monitores E com a qualidade Um pouco mais alta Do que o normal Quando a gente Se joga 3 monitores Então Pode ocorrer Uns travamentos Porque a queda De FPS Isso é padrão Para quem joga Nos 3 monitores Fora isso O jogo Está rodando Perfeitamente Está rodando Um vizinho Sem nenhum Tipo de problema Só alguns pontos Pode ter Algum tipo De erro Ou Tráfico Alguma textura Algo Tipo assim Que dá Aquela queda De FPS Mas volta Pode ver Uma grama Muito Bem verdinha Um verde Bonito E tal Jogo de bola Bacana Daqui a pouco Eu boto na câmera 2 Para a gente Poder dar uma Engajinha Para o lado De fora Deixa eu só Sair Dessas curvas E a gente Dar uma Engajinha Na câmera 2 Está ok Obrigado A toda Rapazada Se inscrevendo No nosso Canal Batemos 8 mil Inscritos Estamos Rumo A 9 mil Dá uma Passadinha No canal Link Está na Descrição Do vídeo O sorteio Que a gente Está fazendo Do nosso Alter E do nosso G27E Que vocês Estão Vendo Aqui Na Webcam Ok Vamos Botar Aqui na Câmera 2 Vamos Ver se A gente Consegue Mostra Aqui Um Pouquinho De Fora Para Vocês Tá Botando Na Câmera 2 E De Cara A gente Da E Com A Praca De Tudo Tamanho Do Nosso Amigo Alcântara Game Está Aí Carquinha Da Alcântara Carquinha De E De De Game Lá Em Cima Então Tá Aí Nosso Ônibus Nosso Sato DB 1800 Skin Da Virtual Santana Vou Botar Aqui Na Câmera De Dentro Que Vou Ter Que Passar Aqui Se eu Não Entrasse Aqui A gente Ficaria Ficaria Preso Aqui Entrar Aqui Ó Então É Isso Aí Estamos Aí Fazendo Mais Uma Bela Viagem Numa PRBR No Nosso Ônibus DD 1800 Vamos Seguindo Viagem Agora Eu Me Perdi Já Não Se Eu Já Estou Na Rio Magé Se Eu Já Saí Da Rio Magé Acho Que Aqui A gente Está Entrando Na Rio Magé Será Que É Que A Saí Já Estou Perdido Por Aqui Já Me Perdi Tá Isso Magé Acabei De Ver Aqui No GPS Estamos Indo Para Magé Vamos Passar Aqui Para Magé Agora Placrinha Do Jean E Da Transgames Vamos Lá Então É Isso Mesmo Aqui Atrás Tinha Um Pedágio Não Se Vocês Repar Que A Gente Passou Sem Pagar Então A Gente Paga Na Volta Então É Isso Mesmo Então Ainda Continua Dessa Forma Que A Gente Já Vai Passar Aqui Por Magé É Eu To Falando Dessa Desse Jeito Porque Por Causa Que Meu Pai Mora Meu Pai Mora Em Magé Então Já Vi Em Magé Algumas Vezes Não Foi Direto Mas Já Vi Já Vim Aqui Algumas Vezes Em Magé Então Eu Sei Um Pouquinho A Rota Para Ir Para Magé 48 Km São É Isso Mesmo A Rua GPS Deu A A A A A Rua Magé E Para Niterói Interessante Eu Nunca Fiz Essa Rota Não E Também É Primeira Vez Que Eu Tô Vindo Uma PRBR Aqui Também Nunca Vim Vamo 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 Lá Pé Natal Vá A Será Que Já Acusou Aqui Que Nosso Nossos Passageiros Estão Atrasados Nossos Passageiros Já Estão Atrasados Pro Seu Destino Final Então Vamo Lá Desculpas Aí Senhores Passageiros Tivemos Alguns Imprevistos Na Serra De Petrópolis Vamos Tentar Recuperar O Tempo Perdido Na Rio Magé É Que É Bonito Aqui Vem Chuva De novo Mais Chuva Estradinha Tá Boa Vamo Lá Passar Aqui Pra Dentro Vamo Fazer Essa Ultrapassagem Aqui Tá Tranquilo Ó Suave E Aqui A gente Já Não Pode Ultrapassar Mais Tempo Tempo Uma Parada Aqui Não Conheço Muito Bem Por Lado De Cá Porque Esse Lado Que Eu Nunca Vi Mesmo Na Vida Real Eu Já Fui Pra Niterói Mas Não Passando Por Aqui Passando Pela Ponte Rio Niterói Mesmo Lá Pelo Centro Do Rio Não Pelo Direto Por Magé A Primeira Vez Itaborai Tamo Chegando Então Itaborai Tamo Chegando Aí Itaborai É Freeboy Então É Isso Aí Chegamos Aí Itaborai Vamos Agora Sentido A Niterói Não Vem Nenhum Carro A gente Pode Pisar Né Vanguice Militar Tá Ali Fazendo Patrulhamento De Rotina Vamos Lá Temos Aí Já 21 Minutos Já De Vídeo Vamos Ver Se A gente Consegue Terminar Essa Viagem Dos 30 Minutos Né Vídeo 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 Nos Três Três Monitores Dá Pra Fazer Essas Façanhas A gente Tem Um Angulo De Visão Melhorado Né Vamos Lá Saindo Aqui De Itaboraí Sentido A Niterói Vamos Ver Se A gente Consegue Fazer Essa Viagem Aí Até Agora Tá Ocorrendo Tudo Bem Estamos Com Pequeno Atraso Mas Faz Parte Né Viagem A si Mesmo Né Às Vídeo Acontece Alguns Imprevistos Né Ligar Aqui O Farol Não Tá De Noite Mas Às Vezes Eu Deixo Ligado Né Estamos Perto Aí Do Nosso Destino Eu Não Sei Se A gente Vai Chegar Num Ponto De Ônibus Ou Uma Parada De Turismo Ou Se É Na Rodoviária Né Ainda Não Sei Então Tá Aí Literal Descoberta A gente Tem Que Prestar Um Pouco Agora De Atenção Aqui Rapaziada Pra A gente Não Errar A Entrada Aqui De Niterói Né Vamos Prestar Um Pouquinho De Mais Atenção Aqui Nesse Essa Entrada Aqui Né Vamo Lá Tá De olho Aqui Nesse GPS Porque Senão A gente Vai Se Perder Aqui Mesmo Morando Aqui No Rio Pterói É Uma Cidadezinha Meia Meia Cabulosa Com Essas Estradas Aqui O bicho Pega Essas Estradas Mesmo Locona Aqui Vocês Viu Tem Várias Entradas Saídas Viadutos Túneos Sei lá O que Mais Então A gente Tem Que Prestar Atenção Aqui No Nosso GPS Não A gente Se Pode Entrar Não Vem Carro A gente Tem Que Entrar Aqui Beleza Então Não É Na Rodoviária Mesmo Né Porque Esse Militar Fazendo Patrulhamento Também De Rostinho Extensivo Aqui Na Cidade De Niterói A Fábrica Aqui Do Lado Vamos Estamos Chegando Aí Rodoviária Entrada Esquerda Só Acho Que Esse Carinha Avançado Sinal Lido Entrada É É Isso Mesmo Tem Um Posto Aqui No Meio Da Pista Da Entrada Apazado Eu Não Sei Se É Aqui Não Teria Que Dar Volta Eu Acho Que Teria Que Dar Volta E Acho Que É Saída Eu Acho Que É Isso Daí Vamos Estar Fazendo Aqui O Retorno Para A gente Poder Estar Entrando Na Nossa Vaga Adequadamente Tá Na Nossa Vaga Tem Entrar Opa Certinho Aqui Acho Que Não Vai Foi A Molecão Mas Aqui É Motorista De Ponta Ó Sabe Passageiro Chegamos Aí Nos destinos Final Em Niterói Tenham Todos Uma Boa Estadinha Niterói Bom Turismo Muito Obrigado Pela Preferência A A A A Santana A 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 Então É É Rapazada Chegamos Aí Niterói Com Bastante Sucesso Aí É Nós Tamo Junto Deixa Aquele Like Monstra Aí Pra Gente Aí Beleza Dá Aquela Compartilhada Marota Aí Se Inscreve No Canal Que Isso A 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 Santana Vamos Lá Se Você Quer ver Sua Empresa Aqui Nossos Vídeos Deixa Aí Nos Comentários Aí Deixa Aí A Chama Lá No PV Para Passar Sua Skin Infelizmente Eu só tenho O ônibus G7 1800 DD E Tem Aí O 1600 Ok Porque é O G7 Quando eu erro Eu erro Não erro É um DD 1800 Paradiso Tá Vem aqui No retrovisor Tá Então Rapazada É É isso Um abraço Pra Vocês Até A Próxim Valeu Fui